Fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo de mercado da bola aqui no canal e antes de começarmos o vídeo já peço que deixem seu like aqui embaixo se inscrevam no canal caso não for inscrito e ativem o sino das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza? Então vamos deixar de papo e bora para o vídeo galera na manhã deste sábado dia 23 de junho surgiu a notícia que animou bastante os flamenguistas que diz o seguinte Flamengo acerta com o atacante colombiano Fernando Uribe exatamente galera o Flamengo foi ao mercado em busca de um centroavante e acertou com Fernando Uribe colombiano que está no Toluca do México O jogador chega para disputar posição com Henrique Dourado e será o substituto de Paulo Guerreiro que não deve renovar com o rubro negro O novo reforço para o ataque chega com fama de artilheiro por onde passou na última temporada na liga mexicana Fernando Uribe fez 37 partidas e balançou as redes em 19 oportunidades No ano anterior o atacante marcou 15 gols em 34 jogos ele chega apenas com os custos salariais ao clube carioca já que o seu contrato com os mexicanos se encerra no final deste mês Ele optou por não renovar depois de uma proposta do Flamengo Além do Toluca Fernando Uribe teve passagens em clubes do seu país como Onze Caldas, Atlético Nacional e Milionários e chegou a jogar no futebol italiano onde defendeu o Chievo entre 2011 e 2012 Segundo o site Transfermarkt o valor de mercado do colombiano é de cerca de 3 milhões de euros girando em torno de 12 milhões de reais Mas como chegaria ao Flamengo sem custo poderá ainda render uma possível venda futura Fernando Uribe chega para um setor que ficará carente com a sede de Felipe Viseu e a indefinição sobre a renovação de Paulo Guerreiro Que não deve ficar já que os valores que foram pedidos e o tempo de contrato não agradam a diretoria do Flamengo O clube não comenta as negociações até que estejam assinadas conforme de costume Mas o acerto já é confirmado aos bastidores do Flamengo Assim como a chegada dele na próxima semana Então galera, está aí a notícia, o Flamengo confirmou o primeiro reforço dessa pausa para a Copa Do atacante Fernando Uribe que vai chegar para disputar vaga com o Henrique Dourado Então para você que é torcedor do Mengão, comentem o que vocês acharam do novo reforço do Flamengo E não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não for inscrito E ativem o sino para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola, beleza? Então até a próxima, valeu, falou e fui! E aí E aí